Foi, foi! Vibra! Vamos que vamos, então! Vamos que vamos! 3x1, vamos subir pra primeira... Pra primeira não, pra quarta divisão, mano! Depois desse jogo fantástico aqui, velho! Capaz de a gente subir aí pra primeira... Ah, caralho! Pra quarta divisão. Perdemos a outra partida. Numa partida de rateada. Mas vamos que vamos, cara! Meu Deus, velho! Olha aí, mais um Lutz! Mais um Lutz! E é da Espartana esse Lutz, hein? Esse Lutz é da Espartana, é? E o Lutz é... Escrevi isso aí correndo! Paz do Senhor pra quem tá lendo! Paz do Senhor também aí, Espartana! Muito obrigado pelo Lutz! Ajuda pra caramba! Subimos então, né? Acredito eu que subimos! Aí, Tim, cara! Olha a pontuação, Gustavo, a gente tirou o 19! Até que a gente foi bem, cara! A gente perdeu 3 só, velho! A gente perdeu apenas 3! Estamos muito bem! Muito bem! Foi louco, bicho! Beleza, vamos fazer um uplink ball aqui agora! Lembrando que isso aqui eu vi num grupo de pés! Não lembro quem foi que falou! Mas o bug é o seguinte! Vai ter a música enquanto tu roda a roleta! E quando tiver a segunda batida forte da música! Tem um... Quando tu tivesse essa segunda batida, mano! Bem forte! A gente vai ter que apertar o X em cima! Bem sincronizado! Que daí a gente consegue tirar uma bola preta! Mano, não sei se realmente isso aí existe! Mas foi o que me falaram, né, mano? Foi o que me falaram! Então, vamos no do Zico! Temos mais chances aqui, beleza? Quando der o segundo barulho forte do Pass My Club aqui! Da roleta! Então, cara, vamos testar! Vamos ver como é que vai dar! Vamos testar a música! Cadê o som? Ah, é claro! Eu tiro... Já era, mano! Eu tiro o som do meu... Ai, que cagado! Ai, que burro! Dá zero pra ele! Eu tiro o som do meu My Club, tá ligado? Do meu Pass! Eu tiro o som das músicas! Ah, vai na sorte agora aqui! Bola prata! Ah, caralho! Ah, décima primeira bola preta! Na décima primeira bola preta! Vamos ver se eu vou acertar, então! Décima primeira bola preta! Beleza? Ó! Um! Vou bugar! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Na décima primeira... Apertar! Apertei! Apertei na décima primeira! Meio dourada! Tá bom! Melhor do que nada, né, mano? Melhor do que nada! Que dourada que vai vir aí? Vai, mano! Zagueiro lixo! Zagueiro lixo! Zagueiro lixo! Baitado, é, mano! Caiu no bait! O que acontece, né, mano? Acontece, né, mano? Que bug lixo, é, mano? Esse bug não prestou! Deu um lutz aqui, eu acho, né? Eu não vi! Mais lutz para ajudar! Foi o... Hernani Urutu gol! Valeu, mano! Desculpa aí que eu não tinha visto! Bolão! Bolão pro Ibra! Tá lá! Ah, não deu, não deu! Que bola! Monstro! Gol! Tá lá, manos! Primeiro! Primeiro gol da quarta divisão, velho! Dembélé! Dembélé! Tá lá! Gol! Dembélé! 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 Tá bom, mano! Foi, foi! Ibra! Caralho, mano! Que golaço, Ibra, meu ouvinte! Que que é isso, mano? Meu Deus do céu! Você é campeonato do gol aqui, né? Foi, 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 foi! Meu Deus do céu! Não se segura mais o cara! Ibra! Ibra! Tamo junto, Mota! Tamo junto, mano! Primeiríssima vitória e grande vitória na quarta divisão! Começamos bem, hein? Começamos muito bem! Mano, você é que não entrou nenhuma Copa Nova, gurizada! Não, né? Recém segunda-feira! Cura pra cá! Gabriel, a frente, seja bem-vindo! Opa! Eu não joguei esses daqui ainda, maninhos! Tem o Beco... O Beco! O Beco! O Beco do Zico! Quantas partidas são, será? Três partidas! Vou jogar essa aqui! Essa aqui do Ziquinho! Tá lá, mole! Tá lá, moleiro! Então, beleza! Vamos fazer o open ball do empresário do Zico! Que eu tirei agora a ganha da Copa! Copia offline! Então, vamos ver, mano! Quem vai vir nessa bagaça! Salve, Léo Tug! Tamo junto! Vem, Ziquinho! Vem, Ziquinho! Vem, Zico! Vem! Ah, a bola preta já passa! Ah, velho! Por dois! Por dois! Que mundiça! Que mundiça! Será que tem 10 mil pra mim abrir aqui? Eu queria abrir mais, cara! 7 mil, velho! Os joleiros aqui não serve pra nada, cara! Só vem jogador lixo! Olha aí, 6 mil! Vai bombar, mano! Vai bombar agora! Sem Zica! Vem, Zico! 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 Dourada, pelo menos, né? Vou abrir o olheiro de 5 estrelas ali, sim! Luiz Gustavo! Ah! Vou ter esse cara melhor, né? Vamos ver o que vem nesse goleiro aqui! Vamos ver o que vem nesse cara aqui! Luiz Gustavo é top, mano! Tá nem ligado! É mesmo! Pô! Então tá de boa, cara! Tomara que seja mesmo! Vai que dá sorte, então! Dá sorte tudo aqui, então! Nossa, velho! Bola bronze! Aí é loucura, hein? Gurizada Live vai ficando por aqui! Muito obrigado a todos que compareceram! Hoje a live foi 10, mano! Chegamos ali a 35, 37, 40 pessoas assistindo! E quem ainda tá seguindo o canal, segue aí! Clica no coração! Deixa ativadas as notificações! E é isso aí, gurizada! Muito! E muito obrigado, mano! Muito obrigado a todos que acompanharam! Bota o volume e tenta o bug hoje! Eu vou tentar, mano! Vou tentar o bug amanhã daí, no próximo jogo! No próximo live! Beleza? As músicas que estão na lista vão ir para a live de amanhã! Então não percam, mano! Acompanhem amanhã aí! Tamo junto! Muito obrigado a todos! Caralho, mano! Cheguei! Caralho, música boa, hein! E-V-E E-V-E E-V-E